Guarda Civil em Ação, no centro de Itabona, naquela beira Rio ali, local crítico, inclusive visitado pela polícia, pelo crescimento do tráfico de drogas. Esse rapaz é o Edilson Francisco de Jesus, quantos anos? 43 anos, conhecido como Jack. Lavador de carro? Lavador de carro. O que foi que aconteceu? Rapaz, não me entendo o que aconteceu, tá vendo? Porque eu brinco muito com o rapaz. Nesse momento que eu ia passando, ele estava sentado, sentei para conversar com ele, com esse rapaz. E eu não uso maconha, não uso nada, tá vendo, irmão? A não ser minha cachaça. Eu tinha chegado naquele momento do Baitaba, tinha chegado naquele momento do Baitaba, que minha mãe e minha tia estavam, deu derrama e fui fazer... Foi para a beira Rio? Aí fui fazer uma visita, passei na praça Camarcan, meu setor, meu trabalho, aí eu passei na beira Rio, aí ia passando o Ricardo, que a minha conhecida há muito tempo desde criança, o Daniel Gomes, aí eu fui falar com ele. Aí com um pouco momento chegou o segurança da prefeitura, os guardas municipais da prefeitura. Aí foi chegando, me abordando. Aí o cara que estava com a maconha... Fumando? Não, estava fechando a maconha. Um cigarrinho de maconha? É, estava fechando e a maconha ficou em cima do banco. Ele largou, ele largou o cara, foi e me trouxe. Sem onde veio nada, há um motivo, sem onde veio nada. Você falou o que com os guardas civis aí? Negativo, eu só cheguei e falei, rapaz, eu não sou vagabundo. Quero saber o seguinte, você estava com a maconha? Não, negativo. Usa droga? Negativo. Desacatou o pessoal? Eles falam que eu desacatei, mas só que eu não desacato ninguém, eu tenho, eu não recebi, não tive esse, a respeito da minha mãe. Mas trabalha ali? Mas trabalha na praça Camarcan. No local onde você foi emprego? Não, eu trabalho na praça Camarcan, não trabalho em Beira Rio. Então não é o zoado de droga, não é? Não, negativo. Aí na hora da abordagem você não gostou? Não gostei, tá ouvindo? Eu tenho que dar respeito por mim e dar respeito por ele. E se eles não são vagabundo? Foi preso alguma vez? Negativo, pode puxar. Não tem entrado na... Negativo. Tá certo, eu vou saber do pessoal da guarda, esse é o Jack. Ele é o Edilson Francisco de Jesus, 43 anos, conhecido como... Jack na... Isso, Jack da Praça Camarcan. A guarda civil, você pode observar, o pessoal tá aqui fazendo a apresentação, foi feita a apresentação do Jack. E eu vou conversar aqui com o pessoal pra saber, na verdade, porque ele disse que tinha uma outra pessoa com ele rolando baseado. E esse não foi preso. Aconteceu isso? Sim, tinha ele e um colega dele na praça. Quando avistaram a guarnição da guarda municipal se aproximando, um deles se aproximou do rio e jogou alguma coisa dentro do rio, supostamente entorpecente. E ao ser abordado, os dois, esse cidadão tentou agredir a guarnição com palavras e resistindo, e veio desagatar todos os colegas da guarnição. Por isso que ele foi conduzido? Isso, por isso que ele foi conduzido. Como ele citou que tinha um com maconha, não veio porque no momento da abordagem não estava com a maconha? Não, eles dispensaram a maconha jogando dentro do rio. É importante, é a versão do Jack, que foi conduzido, na verdade, por desacato, e a guarda civil explicando o que aconteceu. O Jack foi apresentado no plantão central e ouvido pelo delegado de plantão. Com as imagens de Hélio Tudapaz, Oswaldo Vespo para o Balanço Geral.